Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros mais uma vez com vocês. Um vídeo tutorial aqui para dar uma dica interessante sobre o Bitcoin, sobre o preço. Como é que a gente sabe o preço do Bitcoin, quanto vale um Bitcoin real e os satoshis. Como é que acontece isso aqui? Tem muita gente me perguntando no WhatsApp, mandando mensagem aqui nos vídeos sobre como é que calcula o Bitcoin, o que é satoshi. Então nesse vídeo a gente vai falar um vídeo rápido, prático, para você entender tudo, descomplicar de uma vez o preço do Bitcoin para você. Fica comigo logo após a vinheta. Então é isso, então a gente está aqui, é bem simples, se você colocar no Google, vai no Google, coloca aí preço do Bitcoin real, preço Bitcoin real. Pronto, ele já aparece aqui uma calculadora, um câmbiozinho no próprio Bitcoin. Então aqui tem um Bitcoin igual, ele já dá uma cotação atual de hoje. Então hoje, hoje a gente está aqui no dia 4 de junho de 2021, o Bitcoin está R$187.296,80. Então em real isso aqui, tá galera? Se for em dó, você pode botar a mesma coisa. Vamos falar em real, a gente está aqui no Brasil, vídeo para brasileiro, língua portuguesa. Então está aqui, aqui já tem um Bitcoin, está valendo quanto? Esse valor que está aqui, R$187.296,80. O que é que acontece? Muita gente acha que só precisa, só pode comprar Bitcoin, quem tiver esse dinheiro, né? Ah, Bitcoin é para quem tem dinheiro, é coisa de rico. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando que dá para investir com pouco, está aqui em cima. Muita gente acha que precisa de muito para investir, tá? Esse é o maior erro das pessoas que não investem, que não sabem investir, achar que precisa de muito. Então com R$100,00 você já começa a investir em diversos mercados e começa a sair da vida de escravidão de trabalho, da vida de depender, de vender o seu tempo para ganhar dinheiro. Colocar o dinheiro para gerar mais dinheiro é a melhor oportunidade que a gente tem na vida, tá? É o que chama aí, o Robert Kiyosaki fala, né? De sair da corrida dos atos, é investir, beleza? Então eu tenho um vídeo também que eu falo do quadrante do fluxo de caixa, que é um conhecimento que vale a pena você ter. Foi um livro que eu li, tá? É Pai Rico, Pai Pobre, é o negócio do século XXI, que mudou minha vida. Está aqui no card também, se você não conhece, vale a pena você dedicar aí 20 minutinhos para enxergar a sua posição no quadrante, né? E o que é que você tem na sua vida para você tomar uma decisão aí, beleza? Então aqui, o Bitcoin, gente. O Bitcoin, ele foi criado com várias casas decimais. Você pode comprar frações do Bitcoin. Então o Bitcoin, ele tem oito casas decimais. Então, quando criaram o Bitcoin, atribuíram aí a Satoshi Nakamoto, essa coisa da criação do Bitcoin, né? E tem várias discussões, é um nome fantasioso, mas eu acredito que é um grupo, foi um grupo que criou. Enfim, então ele já sabia da valorização, já esperava a valorização e que o Bitcoin poderia ser a reserva monetária mundial, né? É uma reserva de valor, tal qual o ouro. Então, para estar valendo um Bitcoin há 10 anos atrás, valia centavos. Hoje está aí 187 mil reais, tá bom? Aproximadamente aí 35 mil dólares, 40 mil dólares. Já chegou a bater 60 mil dólares. Então o que é que acontece? 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Então, um Satoshi é o valor mínimo do Bitcoin, a unidade mínima do Bitcoin, que é isso aqui, ó. Então são oito casas decimais depois da vírgula. Então, 1,2,3,4,5,6,7,8. Então, um Satoshi equivale a 0,0019 centavos de dólar. Então não é nem um centavo de dólar. Então é um valor assim bem pequenininho. Então você pode comprar 10 Satoshis, se a gente tira aqui, botar 10 Satoshis, vai dar um centavo, quase dois centavos de real, né? Perdão, de real. A gente está falando em real aqui. Ah, então 0,019. Se eu botar aqui 100 Satoshis, ó. Botar aqui 100 Satoshis, vai dar quanto? Dá 0,19, quase, né? 20 centavos aqui aproximadamente, tá bom? Então assim você vai vendo que você pode comprar Satoshis. Se eu quiser colocar aqui 1.000 Satoshis, quanto equivale 1.000 Satoshis? Já deu R$1,87 centavos, tá bom? 10.000 Satoshis, 10.000 Satoshis. Sempre oito casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai dar R$18,00. E aí você vai fazer a regra de três, a continha, tá? 100.000 Satoshis. 100.000 Satoshis. 100.000 Satoshis. 187 reais. Então com 187 reais, você compra 0,001 Bitcoin, tá? Que é o quê? 100.000 Satoshis, tá bom? Então é assim que funciona. Então se eu colocar aqui, ó, 1 milhão, 1 milhão de Satoshis, vai dar R$1.872,00. Que é 0,01 Bitcoin. Então você pode comprar aqui R$1.872,00. Vai dar 0,01. Se eu quiser colocar aqui 10 milhões de Satoshis. 10 milhões de Satoshis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. 3, 6, 7, 8. Então oito, sempre oito casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 milhões de Satoshis dá 18 mil reais. E aí vai, tá bom? Então 99 milhões vai dar 100 milhões de Satoshis, dá 1 Bitcoin. Então 1 Bitcoin vale a 100 milhões de Satoshis aí. Tá bom? Então aqui, ó, se eu botar 1 Bitcoin, que é 100 milhões de Satoshis, vai dar o preço. Aí de 187 mil, o preço real de 1 unidade. Então, assim que você compra frações. Ah, você quer comprar quanto? Você pode colocar aqui real. Eu quero comprar 100 reais. Ele já vai dizer a quantidade que você vai receber de Bitcoin. Só que, na verdade, são frações do Bitcoin que a gente chama de Satoshis. Beleza? Então aqui, ah, Jardim, eu quero botar mil reais. Pronto, você vem aqui, ó, mil reais. 0,0053 Satoshis. E assim a gente entende como é que funciona o mundo do Bitcoin aí, tá? Com relação a frações que o pessoal acha que só pode comprar. Ah, absurdo. Tá caro demais, não dá pra comprar. Dá sim. Então muita gente fala que quem tiver 0,2 Bitcoins daqui a 5, 10 anos vai estar rico. Vai estar rico. Porque 0,2 hoje tá dando aqui a 37 mil reais. 37 mil. Você vai encontrar vídeos meus aqui no YouTube, que eu tava negociando, sempre negociando com cripto, que o Bitcoin tava 30 mil reais, né? 15 mil reais, tá? E a gente vem comprando, aumentei meu capital, investindo, fazendo trade. Então, e agora eu vou comprar pra acumular e pra guardar. Guardar 0,2, deixar guardado, porque daqui a 10 anos, isso aqui pode estar valendo 370 mil. 3 milhões. Então, é uma quantidade interessante pra você começar a acumular. Não precisa ter um, né? Se você não tem dinheiro, ah, não tem um Bitcoin. Mas você tendo aí frações do Bitcoin, você vai estar dentro desse mercado e aproveitando esse cenário aí incrível de investimento no mundo de cripto. Beleza? Então, é isso. Se você gostou, dá aquele curtir aí, tá? Deixa um comentário, se te ajudou a descomplicar esse mundo todo pra você aí, tá bom? E se você não sabe onde comprar Bitcoin, tá? Eu uso uma das maiores corretoras do mundo, uma das melhores, que é a Binance, né? A Binance. Você pode fazer uma conta que é gratuito. E usando o meu link, você vai ter 10% de desconto nas taxas aí. Toda corretora cobra uma taxinha, um spread de compra, venda, de transferência. Então, usando o meu link, você vai ter 10% de desconto nas taxas aqui da Binance. Fora isso, você vai ter o meu suporte, tá? O meu WhatsApp tá aí, tá? Pra eu te dar apoio, te tirar dúvidas, ajudar você, pegar na sua mão pra ajudar você a mexer nisso tudo. Conhecer de perto esse mundo aqui de como comprar, como é que você faz. Inclusive, eu tenho um curso online também. Um curso básico pra iniciantes. Um curso básico do trader pra iniciantes, tá bom? Esse curso ajuda você do zero a abrir uma conta, a entender o seu perfil se é conservador, moderado ou agressivo. A você analisar um gráfico, tá? Aqui, por exemplo, o que tem aqui, Binance Futuros. Você pode ganhar com o preço subindo ou caindo. Eu mostro pra você tudo o que é esse time frame, o tempo gráfico. Aqui é um gráfico de uma hora. Aqui esses candles, essas marcações verdes e vermelhas. O que é isso? O que é que aconteceu com o preço nesse período? O que é que fez esse desenho? O que é que significa esse desenho? Então, eu explico isso tudo pra você no curso, tá bom? Essas linhas, essas marcações, pra você entender a melhor hora de comprar e a melhor hora de vender um ativo. Tanto no mercado de criptomoedas, quanto no mercado de forex, né? De câmbio aí de dólar, euro, iens, libra. Ou no mercado de bolsa de valores aqui com as ações e o mini índice aqui no Brasil. Então, é um conhecimento essencial pra quem não sabe nada, mas que quer passar pra um outro nível, pra um outro patamar. Vai entender tudo. Vai ser um curso, inclusive, que vai te dar um fundamento pra você poder avançar, né? Fazer coisas mais avançadas, aí sim participar de conteúdos que você vai entender o que é que estão falando. Porque eu vejo muita gente aí que é iniciante querendo pegar lives e cursos de pessoas que cobram caro pra caramba. E aí não aprende nada. O aproveitamento é muito pequeno porque não tem o básico na mão. E tudo, eu digo pra vocês, é o básico que funciona, é o essencial. Eu entrego isso pra você. Tá bom? Tem um link aí, ó. O básico do trader ponto com. Esse é um curso. Tá em preço promocional. Aqui, você bota aqui. É o básico do trader ponto com. Você vai ter esse vídeo aí que eu faço a apresentação do curso, falo algumas coisas interessantes. Além do curso, você tem a minha mentoria. Eu tenho uma comunidade fechada no WhatsApp, tá? No Telegram. Então você vai estar aí fazendo parte do meu hall de relacionamento. E você vai entender tudo desse mundo aí de gráficos. Analisar um gráfico, saber a melhor hora de comprar e vender. Abrir conta em corretora. Eu falo de gerenciamento de risco, de mindset, de como você saber investir, tá? Controlar o emocional. E eu deixo uma aula grátis aqui pra você. Tá? Aqui, ó. Se você colocar aqui seu nome, e-mail e WhatsApp. Quero assistir a aula grátis. Quero acessar a aula grátis. Você vai acessar uma aula onde eu explico esses detalhes aqui, ó. De graça, eu vou dar uma aula aqui. Aproximadamente aí de 20 a 30 minutos. Pra você entender tudo sobre essa marcaçãozinha do candle. O que é isso aqui? Como é que forma isso? As dicas de candle, tá? Então, eu tenho certeza que você assistindo essa aula, você já vai clarear a sua mente. Mesmo quem não gosta de matemática, de número. Que acha complicado isso aqui. Que acha que é o bicho de sete cabeças. Você vai ver que eu descomplico tudo aí. Então, clica no site, tá? Tá aí na descrição. Está nos comentários. O básico do trader.com Preencha aqui o formuláriozinho rápido e assiste a aula grátis pra você ver a nossa didática e como você vai evoluir. Depois, toma a decisão. Vai ser uma honra ter você como aluno, como aluna aqui do nosso curso, tá bom? Lembre que além do curso, você vai ter aí a minha mentoria. Então, toma essa decisão aí. Porque estudar é sempre melhor do que se aventurar sem saber nada, né? O mercado, ele funciona transferindo o dinheiro da mão do impaciente pra mão do paciente. Da mão do ignorante, daquela pessoa que não tem conhecimento, que não estuda, pra mão de quem está estudando. De quem sabe os padrões, o comportamento do preço. Então, é assim que a gente separa os sardinhas dos tubarões. Beleza? Então, fica comigo aqui. Se inscreve aí no canal. Dá aquele curtir. E entre em contato. Tem o meu WhatsApp aí. Minhas redes sociais. Vai ser uma honra ter você com a gente aqui. Um forte abraço. Sucesso. Fique com Deus. Tchau, tchau.